E aí galera, testando aqui o Fortnite, testando o Fortnite no Ryzen 3 2200G, estou usando dois pentes de 8GB de memória, ou total de 16GB, com 3200MHz, a placa-mãe é uma B450 da Asus, 120GB de SSD e um HD de 2TB, você pode ver ali que caiu para 57 frames, e eu vou mostrar para vocês como que está aqui, é configurado a situação gráfica aqui do jogo. Vou mostrar aqui, coloquei 60 frames, e coloquei a opção da distância da visão longe, tá galera? Vai ficar melhor aí na hora de você ver o teu adversário. Eu estou usando um programa para gravar a tela, e o jogo está rodando ao mesmo tempo. O programa é um dos mais leves aí que tem. Ele gasta, lógico que ele vai usar um pouco da memória, um pouco do processador, só que é um dos mais leves que tem, mas tem que levar em consideração isso. Com 8GB, você vai ter muita dificuldade para rodar vários jogos. Poucos jogos você vai conseguir rodar com 8GB, dois pentes de 4. Ah, eu rodei alguns jogos com dois pentes de 4. Rodou, só que fica bem no limite, entendeu? Pode dar um gargado aí, pode ficar uma bagunça. Então, o que é o correto? É você colocar dois pentes de 8GB, dando 16 no total. Só o processador já vai pegar 2GB para ele, para usar na placa de vídeo que está integrada nele. Aí você está vendo ali, mais 6GB, aí mais 2, já vai dar 8GB. E o Windows precisa usar também uns 3GB, mais ou menos, de memória. Então, meu amigo, vai ficar 11GB. Então, você com 8GB não dá, cara, não dá. Você quer comprar um PC com esse processador e tem um plano de colocar 8GB, viu? Alguém falando aí que coloca 8GB, você vai sair perdendo bastante. O que eu aconselho é você colocar 16GB, dois pentes de 8. Então, coloca só um pente também, porque ele se sai melhor com dois pentes, com dual channel, tá? Se você colocar dois pentes de 8, você não vai perder nada. Agora, se você colocar dois pentes de 4, você tem a chance aí de colocar um jogo e não rodar. Por exemplo, um Fortnite ou outro jogo. Rodar, ficar travando. Aqui, eu estou jogando aqui com 60 frames, a média de 60. E de vez em quando vai para 57, que fica aí até para 50, você não vai sentir travada nenhuma. Até 45, você não sente travada nenhuma. E daria para jogar. Mas a média aqui, que fica, é de 60 frames. Vocês podem ver ali que é dificilmente cair. Acho que não caiu nenhuma vez para 52, 51, 59. E aí vai de novo, sobe para 60, bem rápido. O processador, os núcleos ali, tá beleza, tá usando tranquilo. 59 frames, ó. O processador pegou aqui. Eu não sou muito bom, galera, nesse jogo não. Vocês podem ver ali que fica bem estável, bem estável. Ah, os dois pentes de 8 GB ajudam bastante, porque se você tivesse pouca memória, já estava dando um trabalho danado aí, porque o processador usa a memória. O processador usa, o computador aí, a placa-mãe vai usar para o Windows, vai usar a memória para o jogo, vai usar para um, se tiver um Steam aí aberto, um outro programa aberto. Se você tiver um antivírus, vai usar. Então, meu amigo, o conselho que eu te dou é o seguinte. De 16 GB de RAM, você pega aí, vai rodar tranquilo, Fortnite, igual você está vendo. Abaixo, ela está para 56 FPS ali. Em uma situação aqui. Confronto. Galera, então, teste é isso aí, tá? Vou finalizar o vídeo aqui. Aí vocês viram. Fiquei 15 minutos jogando, eu cortei algumas partes do vídeo. Eu fiquei 15 minutos aqui jogando Fortnite. Tranquilo, tranquilo. No final aí, a minha equipe ganhou. Não deu nem uma travada, não deu nada de errado. Então, se você estava com dúvida de comprar esse processador para jogar Fortnite, eu vou esclarecer a dúvida para você. Pode comprar e dá para jogar tranquilo e vai ficar bom. Você vai jogar competitivo aí contra os caras com 60 frames. 60 frames, dá para você se divertir bastante com esse processador com 16 GB de RAM, ok, galera? 16 GB. Não coloca só 8 GB. Clica na mãozinha de gostei para eu trazer mais jogos com esse processador e também dicas, promoções. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho e até a próxima. E tchau. Falou, galera. Um abraço. Falou. 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 Falou.